Música Feriadão de carnaval! Tem muita gente aproveitando esse feriado pra descansar! Sim, muita gente aproveitando pra descansar! E a nossa equipe veio aqui no Complexo de Lazer Cruzar, em Faixinal dos Guedes, pra conferir quem resolveu descansar, passou por aqui. E é claro que a gente também, né? Vemos por aqui, vamos aproveitar e descansar um pouquinho, fazer um passeio, né gente? Música Logo na chegada, a gente encontrou o Leonildo aproveitando o feriadão nessa rede. Que tranquilidade, hein, seu Leonildo? A família da Dona Delfina veio de Nova Prata e resolveu fazer uma pescaria, mas não foi fácil, foi segurar esse peixe, hein? Nós temos aqui no Lazer, né, passeando. Legal, e tá bom, não tá gostando? Ótimo, ótimo, e melhor não podia. Valeu a pena o feriadão de carnaval? Valeu, valeu, valeu. O Jairo é um dos proprietários do Complexo de Lazer Cruzaro. Ele conta que mesmo com chuva, o local oferece muitas opções de lazer. Como agora tá friozinho, já tem piscinas abertas, tem piscina coberta, que fica aquecida a 33 graus direto. Pedalinhos, pescas, bicicletas, cancha de bocha, tem um monte de lazer pro pessoal se divertir. É, escolhemos passar um feriado de carnaval com a família aí. As mulheres e filhos estão na piscina e nós também passando um momento na sinuca. E para quem não dispensa um banho de piscina, a escolha foi a piscina térmica. Como é que tá essa água aí? Quentinha. Melhor ficar aqui dentro, né? Sim. Seja com sol ou chuva, o importante é aproveitar o feriado, descansar, curtir a natureza e ficar mais tempo com a família. Seja com sol ou chuva, o importante é aproveitar o feriado, descansar, curtir a natureza e ficar mais tempo com a família.